Muito bem, então vamos aprender agora como excluir a sua conta no YouTube. Meu nome é Marcos Amorim, do site EDIG Soluções Web. Vamos lá, primeiro passo, faça login na sua conta do YouTube. Se você estiver aqui logado na página principal do Google, é só clicar aqui neste... ...no YouTube aqui, ok? Aí você vem aqui e faça o login na sua conta do YouTube. Vou excluir aqui uma conta que eu não uso mais. Muito bem, agora estamos aqui dentro da minha conta do YouTube. Você vai ver aqui no cantinho superior direito o seu nome de usuário da conta. Então você clica aqui nesse ícone onde talvez possa ter a sua foto ou a imagem que você colocou aí. Procura a opção Configurações. Clique em Configurações. E ao abrir essa página aqui, de visão geral, conforme você está vendo, embaixo de onde está a sua foto, o nome do teu acesso aqui, o seu nome de usuário, o e-mail, você clica em Avançadas. Aqui onde estou passando o mouse, Avançadas. Aqui dentro de Avançadas, então, você tem a opção de Excluir Canal. Excluir Canal. Lembrando que se você tiver outras contas do Google vinculada a este e-mail, esta conta sua, elas não serão excluídas. Você vai excluir somente a conta do YouTube. Então é só clicar em Excluir Canal. Aí você lê aí os dizeres, as observações do próprio canal. Não é possível criar um novo canal com o mesmo URL personalizado. Então você não vai ter mais uma conta com este URL. No caso aqui, a minha conta chamava-se Word Site. Eu não estou usando mais este domínio aqui. Ok? Então Excluir Canal. Pronto. Seu canal do YouTube foi excluído. Simples e fácil. Espero ter ajudado. E até mais.